E aí, galera! No vídeo de ontem, eu falei pra vocês que eu vou gravar uma série de vídeos onde eu vou compartilhar um pouco dos meus conhecimentos sobre os aspectos que envolvem a segurança do stand-up paddle. Para que a prática seja segura, você precisa ter conhecimento sobre os elementos naturais que envolvem uma rimada. Ontem, eu mencionei pra vocês que esses elementos naturais são a análise da condição do vento, do tempo, do mar e da maré. E que também é importante saber fazer a análise geográfica e entender como que o vento atua na geografia do local que você escolheu pra remar. Eu também combinei com vocês que eu vou ensiná-los a fazer a análise da geografia do entorno da Lagoa do Peri e entender como que o vento atua nessa geografia e como que isso vai influenciar pra você fazer uma rimada segura. Mas antes de fazer essa análise da condição geográfica da Lagoa do Peri, vamos entender um pouco mais sobre o vento. O vento é o ar em movimento. Ele é formado pela diferença entre a pressão atmosférica e a temperatura das diferentes camadas de ar. O ar frio é mais denso, por isso que ele desce, enquanto que o ar quente é menos denso, ele sobe, ocupando o espaço do ar frio. Então, essa movimentação do ar é o vento. Em cidades litorâneas, durante o dia, o ar que vem do mar, que é um ar mais frio, ele se aquece e começa a soprar na direção do continente. Essa movimentação do ar do mar para o continente é o que nós chamamos de vento maral, quando o vento sopra da direção do mar para o continente. Enquanto isso, durante o dia, o ar do continente, que é um ar mais quente, e que começa a receber o ar mais frio do mar, ele começa a se resfriar. E quando chega a noite, esse ar que se resfriou vai para a direção do mar. Essa movimentação do ar do continente para o mar é o que nós chamamos de vento terral, quando o vento sopra da direção do continente para o mar. Resumindo, o vento que sopra do mar para o continente é o vento maral, e o vento que sopra do continente para o mar é o vento terral. Em Florianópolis, o vento predominante são os ventos do quadrante norte. É um vento quente e seco. O segundo vento que predomina em Florianópolis são os do quadrante sul. É um vento mais intenso e mais frio também. Quando eu falo que o vento vem do quadrante norte, ele pode vir da direção noroeste, norte ou nordeste. Ou, se o vento é do quadrante sul, ele pode vir da direção sudoeste, sul ou sudeste. Você deve estar se perguntando... Ah, então tá bom, Fernanda. O que esse monte de informação tem a ver com a remada de stand-up? No outro vídeo, eu falei para vocês que quando eu faço análise da condição climática, o aspecto mais importante que eu levo em conta é o vento. Ele é que manda no stand-up. Ele é que vai dizer se a sua remada vai ser tranquila ou se você vai ter que descer o braço. Chegou uma visita aqui no meio da gravação. Né, Bernardo?